Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. A Latam é líder do setor aéreo brasileiro. A empresa responde por 37% dos voos domésticos e por 22% dos voos internacionais. Apesar dos números positivos, não dá para se sentir muito confortável aí diante da concorrência. É por isso que a Latam tem investido pesado em novos destinos e também na qualidade das aeronaves. É com muito prazer que o JR Business de hoje recebe a Aline Mafra, que é diretora de vendas e marketing da Latam. Seja muito bem-vinda, Aline. Olá, Adriana. Obrigada pelo convite. E antes de começar, eu vou te lembrar que todos os episódios do JR Business ficam disponíveis nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast que você pode acessar aí no seu aplicativo preferido. Aline, o grupo Latam Airlines foi criado em 2012 com a fusão da chilena LAN e da brasileira TAM. Esses números tão positivos que a empresa comemora têm a ver com essa confiança que o brasileiro passageiro tem na marca? Sem dúvida, Adriana. Foi um plano bem ambicioso a gente criar uma marca do zero. Porque tanto TAM no Brasil tinha uma posição muito forte como LAN no Chile. Então, sair criando um novo nome para dois países tão grandes dentro do grupo Latam era bastante ambicioso. Hoje a gente tem três KPIs muito importantes para se comemorar. Então, o Instituto Yukon, no britânico, ele apontou a Latam como a terceira empresa que mais cresceu. O Instituto Brand Finance, ele coloca a Latam na décima terceira posição entre valor de marca dentro do Brasil, onde a gente fica atrás dos grandes bancos e grandes empresas de bens de consumo. E, por último, a Merco também colocou a Latam na trigésima primeira posição. A gente cresceu quase 20 pontos da última pesquisa em reputação corporativa. Então, apesar de ser um longo caminho, não tenho dúvida que a gente está no lugar certo. Agora, os números aí, quando a gente está falando de clientes, são impressionantes, né? No Brasil, a Latam transportou no ano passado 33 milhões de passageiros, é muita gente em voos domésticos e 5 milhões e meio de passageiros em voos internacionais. Conta para a gente quais são os destinos mais procurados aqui no Brasil e fora. Vou te fazer um recorte, assim, que eu acho que fica mais fácil. Primeira coisa, excluindo São Paulo e Brasília, porque apesar de serem aeroportos que movimentam muitas pessoas, eles são mais emissores, né? Então, se a gente der um viés mais de destinos, falando do Sudeste, Rio de Janeiro, quando a gente fala da região Sul, Porto Alegre, no Nordeste, Fortaleza, o mais procurado. Se a gente for para a América do Sul, Santiago, no Chile, nos Estados Unidos, Miami e na Europa, Portugal. Apesar de que Madrid, a Espanha inteira, vem crescendo muito, a gente opera dois destinos lá, Madrid e Barcelona, e a gente acabou de colocar mais oferta. Então, talvez daqui a um mês, a Europa mude o ranking. Agora, em 2019, vocês fizeram uma aliança bastante interessante, né? Uma aliança estratégica com a Delta Airlines, né? O que mudou de lá para cá? O acordo que a gente tem com a Delta, ele chama Join Venture, né? É uma aliança comercial. O mais comum entre as empresas aéreas são as alianças de co-chair, que é de compartilhamento de rotas, combinações de rotas dentro das duas malhas. A Join Venture, ela é como se fosse um co-chair mais robusto, porque além da gente combinar a oferta que já existe entre dois players, a gente pode também sentar e discutir os horários, os destinos e criar uma malha juntos. Então, hoje, Delta e Latam, a gente detém 34% de toda a oferta entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente consegue criar 300 destinos entre a América do Sul inteira e os Estados Unidos inteiros. E eu acho que o grande exemplo aqui do que é a diferença de uma JV, né? Que é esse planejamento a quatro mãos, é o nosso case de Los Angeles. Porque a gente, há muitos anos, não havia um voo do Brasil para a costa oeste dos Estados Unidos. A própria Delta já tinha tentado fazer esse voo e tinha suspendido a rota. Então, apesar de ser uma região muito procurada pelos brasileiros, está longe de se comparar com Miami, Orlando, Nova York. Então, a gente tinha o desejo de ir para a costa oeste, mas a gente sabia que não era só colocar o voo, isso precisava ser muito bem construído. Então, quando a gente decidiu fazer o voo São Paulo-Los Angeles, a gente teve que ter uma conversa com a Delta de como alimentar esse voo dentro dos Estados Unidos também. Porque quando um voo sai de São Paulo, a Latam está trazendo o Brasil inteiro para entrar nesse voo em São Paulo. E dentro dos Estados Unidos, como é que a Delta traria todo o doméstico dos Estados Unidos para abastecer o Los Angeles, né? Então, essa discussão de horário, então, que horas que tem que fazer a decolagem dos Los Angeles para cá, para que dê tempo desse feeding que a gente chama, toda essa alimentação do doméstico, é o que fez a rota ser um sucesso até agora. O governo federal, ele criou um programa com o objetivo de democratizar o acesso a passagens aéreas, aos voos, enfim, quando a gente fala em passagem aérea, a gente sabe que a gente não está falando em algo que ainda é acessível para todo mundo, né? De que forma esse programa, que tem aí algumas restrições, agora regras também, afeta a Latam? A verdade é que a Latam é a maior interessada em democratizar a aviação, porque é isso que faz uma empresa crescer. E quando a gente fala de passagens de até R$ 200, a gente já faz muitas promoções com passagens até R$ 200. Vou te comentar um número que é um número público da ANAC, metade dos aviões da Latam já são preenchidos com passagens até R$ 500. Então, o programa, ele vem numa boa hora para garantir a informação, porque muitas vezes, Adriana, não é qualquer passageiro que sabe como comprar, qual o momento certo, a antecipação certa, o canal certo. Então, esse diálogo com o governo, ele também fomenta o como fazer acontecer, como que pessoas que não estão acostumadas a voar tenham conhecimento e tenham acesso a essas passagens mais baratas. Elas existem, a gente também tem interesse em fazer o melhor uso dos nossos assentos, mas esse diálogo, ele fomenta muito isso, do acesso e o conhecimento para essa compra. E o que encarece as passagens aéreas, Aline? Sem dúvida, o maior vilão hoje que está na mesa é o combustível. Então, o combustível de aviação, que a gente chama de QAV, ele representa 40% dos nossos custos e ele teve um aumento no pós-pandemia de quase 100%. Então, é uma pressão que, de alguma maneira, se refletiu nas passagens. E se a gente assumir que o preço do combustível, ele não vai cair muito nos próximos meses ou no ano, o que a gente tem de ferramenta para que essa pressão dos preços se reverta é oferta. Sempre é. Quanto mais avião voando, mais acessível o produto vai ser. Então, para cada avião que a gente coloca, mais promoção a gente tem que fazer, mais estímulo de demanda precisa acontecer. E a Latam tem conseguido superar essa pressão da indústria de custos. Então, a gente conseguiu crescer o ano passado, a gente conseguiu crescer esse ano e é o melhor caminho para a gente democratizar e para fazer acessível um produto que hoje não é para todo mundo, infelizmente. Agora, a Latam tem programas próprios para vender passagens um pouco mais baratas? De fato, existem produtos que vendem sozinhos e outros produtos que a gente precisa fomentar essa venda. Quando a gente fala de horários nobres, feriados, aeroportos centrais, isso muitas vezes você não precisa de muito esforço. Mas tem outros que a gente precisa estimular. O que é estimular a venda? É você criar o preço e fazer um investimento de marketing para tirar a pessoa que está assistindo TV para ela ir comprar uma passagem. Então, o ano passado, nós fizemos 40 promoções com essa dobradinha, redução de preço e investimento de marketing. Esse ano já foram três muito grandes, uma delas com passagens a partir de R$ 99,00. E apesar de que tudo isso seja construído dentro dos nossos canais próprios, sempre existe um espelho. As agências de viagem que vendem Latam, que são nossas parceiras, elas também têm acesso a esses preços. Então, se o passageiro gosta de ter uma interface digital, de ir no computador e comprar passagem, está lá. Mas se ele tem uma agência de confiança e ele prefere fazer uma compra assistida, é uma opção também. Agora, voltando a falar de números, no final do ano passado, o grupo Latam registrou uma receita superior a 11 bilhões de dólares. Como vocês avaliam esse resultado? Já era esperado? Desde que a Latam recorreu ao capítulo 11, nos Estados Unidos, em 2020, naquele momento parecia um pouco prematuro, um pouco pessimista. A pandemia tinha acabado de começar de alguma maneira, mas a gente provocou internamente uma reestruturação que hoje eu vejo que foi no momento certo. Então, uma reestruturação desse porte obrigou a gente a olhar todas as linhas de custos, todos os processos, todos os investimentos e fez com que a Latam se reestruturasse por completo e finalmente saindo o ano passado do processo do capítulo 11, mais eficiente. Então, é muito bonita essa expressão, a gente sai de uma reestruturação mais eficiente. Mas esses números que eu te comentei de crescimento, eles são a maior prova de que a gente hoje consegue operar dentro de um cenário super desafiador de custos. Em 2023, a Latam foi a empresa que mais cresceu. Em 2024, o nosso anúncio de crescimento é o maior da indústria. Toda a nossa oferta pós pandemia, ela foi recuperada em destinos e em volume de assentos. Então, todo esse esforço que foi difícil, hoje a gente colhe frutos. Hoje, a Latam vive o momento mais importante da vida dela, sem dúvida. Agora, eu imagino que a rotina da empresa, dos funcionários, seja bastante desafiadora. São muitos desafios que você tem que enfrentar todos os dias. E coisas básicas, por exemplo, básicas para o passageiro. Por exemplo, ele vai viajar a tal hora, chega lá, o voo dele atrasou. E isso causa ali um estresse, inclusive é ruim até para essa relação entre cliente e empresa. O que a Latam teve feito para reduzir esse tipo de ocorrência, evitar? E, no caso, quando acontece, de repente até fazer algo para que o cliente não se sinta tão lesado? Antes de mais nada, eu preciso lembrar que a aviação brasileira é muito eficiente, Adriana. Não só a Latam, mas todas as empresas têm resultados muito bons na operação de pontualidade, regularidade. E a Latam, em especial, está na posição número 2 da OAG de pontualidade no mundo. Então, é realmente uma eficiência que não se compara com outros países de grande porte no mundo inteiro. O que eu posso comentar com você? A maioria dos atrasos que a gente tem de cancelamento são adversidades climáticas. Talvez o Brasil, um país tropical, seja diferente, mas o mundo inteiro está sofrendo com isso. E, quando a gente olha para um cenário de adversidades climáticas, existem, sim, algumas medidas que a gente pode tomar. Por exemplo, nós temos aviões backup em Guarulhos e em Brasília, que são os dois aeroportos com maior movimento. Então, qualquer atraso de malha e tal, esses aviões entram no trilho para compensar. Segundo, existem alguns ajustes operacionais. Por exemplo, colocar mais combustível no avião para que ele não tenha que alternar para um aeroporto que está fechado. Alternar de um aeroporto que está fechado. Ele pode sobrevoar por um tempo maior para pousar no mesmo aeroporto, que, obviamente, tem menos impacto. Tripulação com mais folga. Então, se houver um atraso, o horário limite deles não vence. E eles podem cumprir a jornada até o final do dia. Nós temos áreas no aeroporto, nos aeroportos principais. Então, por exemplo, Guarulhos tem uma sala dedicada para contingências. E, por último, eu não deixaria de mencionar a digitalização. Se você tem o seu e-mail, o seu telefone cadastrado no seu check-in ou mesmo na sua reserva, você vai ser notificado de um atraso de voo e você pode fazer a gestão do seu novo voo. Isso é bastante importante. Essa sala de contingência seria para atender esses passageiros que, de repente, ficam presos no aeroporto? Isso, para você fazer a sua remarcação, se você quer ir no próximo voo, se você quer deixar para o dia seguinte. E aí você me perguntou um pouco, e quando acontece? A aviação brasileira é muito regulada, né? A gente tem a Resolução 400 da ANAC, que a gente tem que cumprir a risca. Estou falando de alimentação, de hospedagem, de transporte. Mas eu também mencionaria que a Latam tem uma fortaleza, né? De que quando você está operando, você vai viajar para um destino. E a empresa que você está voando tem aquele, só um voo para aquele destino no dia. Se aquele voo é cancelado, você vai ter que ir no dia seguinte. O impacto, ele pode perdurar mais. Então, dos destinos que eu te comentei, Porto Alegre. A gente tem 18 saídas entre Porto Alegre e São Paulo. Fortaleza, a gente tem 8 ligações entre São Paulo e Fortaleza. Então, a rapidez que a Latam tem para diluir esses passageiros impactados também é de muito poder. A Latam está presente em 50 aeroportos, né, Aline? Tem planos aí de expansão? A gente segue crescendo e eu vou falar um pouquinho de frota, tá? O ano passado, o grupo Latam, ele adquiriu 30 novos aviões. Desses 30 novos aviões, a Latam absorveu no Brasil 15 deles. E não vai ser diferente esse ano. Então, a gente vai adquirir no grupo 16 aviões e no Brasil serão 8. Não necessariamente novos destinos, mas a gente aumenta a frequência de mercados que a gente já opera. A gente fortalece muito São Paulo. Nossa presença em Congonhas de 40%. Em Guarulhos, a gente está alcançando 60% da oferta. É onde a gente combina a nossa oferta doméstica com internacional. Então, é um aeroporto muito estratégico para a gente, além de ser o maior do Brasil. E vale comentar que a gente traz aviões do tipo 320 e 321 Neo, que são os aviões mais tecnológicos da indústria. Eles operam com uma economia de 20% de combustível. Então, não só é mais eficiência para a Latam, como também ele aumenta o alcance do avião. Então, se um 320, por exemplo, tem um limite de 5 horas de voo, nesse modelo ele pode chegar a 6 horas de voo. Então, você consegue alcançar cidades mais longas e, por último, ele polui menos. O setor aéreo é bastante concorrido aqui no Brasil. E aí, faz toda a diferença a forma como a empresa lida com o seu passageiro, a atenção que ela dá para o seu passageiro. E estabelecer essa relação de confiança. Você é diretora de marketing. Conta para a gente como é que vocês trabalham isso, a imagem da empresa e essa relação com o passageiro. Olha, quando a gente fala de competição, acho que a primeira coisa importante é a gente nunca esteve tão preparado para falar de competidor. Então, o mais importante é a gente lembrar que existem passageiros que estão buscando pelo menor preço e existem passageiros que estão buscando por uma experiência mais premium ou de mais conforto. E eu sinto que hoje a Latam está extremamente preparada para lidar com os dois públicos. Primeiro, pelo tudo que a gente falou de crescer, oferta e tal, quanto mais oferta você coloca, mais você tem que estimular demanda e você está trazendo passageiros que talvez nunca voaram e que estão procurando o menor preço. E se você é eficiente em custo, você consegue vender mais barato. E, por outro lado, o produto, a gente está falando de uma empresa que chega em 90 aeroportos do mundo saindo do Brasil. A gente está falando de uma empresa que tem quase 40% do mercado brasileiro. Então, a gente tem cabine premium economy para quem quer ter um pouco mais de conforto, uma alimentação diferente. E o programa Fidelidade, que é um dos mais competitivos do mundo, é o quarto maior do mundo. Então, a gente está muito preparado para lidar com os dois públicos e fazer a empresa crescer. Agora, Aline, com mais concorrência, está mais difícil fidelizar o cliente hoje? O cliente, ele tem interesse em se fidelizar com uma companhia aérea. Então, não é uma via de uma mão só, onde a empresa quer fidelizar, mas do outro lado talvez tenha um passageiro que nem conhece o valor de um programa de fidelidade e tal. Então, a gente já parte com essa vantagem de que a Latam quer fidelizar passageiros e os viajantes querem ter um programa favorito. A gente sai de um ponto de partida muito forte, que é o nosso portfólio. Então, diferente de outras regiões ou outras empresas que você talvez possa voar com a empresa A para uma região, mas a empresa A não oferece um voo para outra região e você acaba espalhando o seu acúmulo de viagens, na Latam você consegue chegar em um monte de continentes usando a mesma empresa. Então, esse é o maior diferencial do programa Fidelidade, que garante que a gente seja um programa muito atrativo. Além de que, hoje na Latam, se o voo estiver muito cheio, tiver só um acento sobrando, você ainda pode resgatar com pontos. Então, isso também não é tão comum na indústria e é um baita diferencial do programa para a gente fidelizar os passageiros. Esse programa de milhas, ele é o maior chamariz para a empresa? Ele é um grande diferencial e eu acho que uma coisa, ela anda junto com a outra, né? O tamanho da nossa malha, o tamanho da nossa relevância, ele empurra o programa Fidelidade e o programa Fidelidade traz o passageiro de volta, né? Agora, a Latam tem também cartão de crédito, né? Conta um pouquinho mais dessas iniciativas que vocês têm, de produtos diferenciados que vocês oferecem para os passageiros. Nós somos parceiros do Itaú, então a gente tem o cartão Latam PES Itaú e eu posso comentar duas grandes vantagens para quem tem esse cartão. A primeira é a conversão, que ela é muito competitiva, então para cada dinheiro gasto no cartão isso se converte em pontos, além da parte operacional, porque esses pontos já vão direto para a sua conta do Latam PES. E o segundo é que se você optar pelo cartão Black do Itaú, você tem acesso a nossas salas VIPs, independente se você está viajando de business ou se você é um passageiro Fidelidade da categoria ABC, você tem acesso às nossas salas VIPs também. Agora, todos esses produtos e benefícios que vocês oferecem para os passageiros, para os clientes, deixa muito mais claro de que não é só o voo, é a experiência também, né? A importância de se promover uma experiência para o passageiro, é isso? Eu poria de dois jeitos. Quando a gente fala de um passageiro frequente, a gente quer que ele tenha benefícios e que ele enxergue esses benefícios. Quando a gente fala de uma jornada inteira, aí eu acho que a gente já pode falar de todo mundo, né? A gente precisa que a nossa interface com o cliente seja muito simples, né? Para muita gente o voo é uma experiência, mas também para outras pessoas o voo é só a maneira que eu vou chegar do lugar A para o lugar B. Então, para você ter uma ideia, quando a gente estava no processo de reestruturação, você pode imaginar que a gente freou muitos investimentos. E a única área que não teve, que a gente não congelou investimentos, foi a área de digital. A gente tinha um compromisso de reformular totalmente a nossa plataforma do site e a gente honrou isso porque a gente sabia que precisava de uma experiência com respostas rápidas, com clareza de informações e assim a gente entrega. Então, hoje você tem o venda ou pós-venda, a sua gestão de viagens muito autônoma, o check-in, que a gente eliminou o check-in da jornada. Então, você só precisa colocar meia dúzia de dados ali no aplicativo e você pode evitar ir até o counter, né? Lá no aeroporto. Isso faz toda a diferença. Eu gosto também, não vou mentir. Então, tudo isso entregando uma boa pontualidade, uma boa satisfação, é o que fecha ali tudo isso que você comentou, que não é só o voo, né? E o que a Latam está planejando aí para os próximos meses, o que a gente pode esperar da empresa ainda para 2024? A gente tem sede de crescer. A gente está muito preparado para colocar mais oferta, para chegar em mais pessoas. A gente hoje cresce mais do que a indústria, como eu te falei. A gente tem aviões encomendados para incrementar a nossa frota no doméstico. Então, é um momento único da Latam. Eu te comentei que tenho 20 anos na empresa, nunca vi a gente estar tão preparado para crescer e para se fortalecer nos principais aeroportos da Latam, que São Paulo, Santiago, Lima. Isso eu estou falando como um grupo. E esses são os principais planos da Latam. Podemos esperar novas aeronaves, de repente? Tem. São oito chegando para o Brasil esse ano. E por esses oito aeronaves, que são daquele tipo Airbus 320 New, compõem o doméstico Brasil e explicam os 9% de aumento de oferta para esse ano. Pegando um gancho aí nesses seus 20 anos de Latam. Esse aqui é um espaço para a gente falar sobre negócios e também trajetórias de sucesso, Aline. Eu quero saber um pouquinho sobre a sua história. Como você chegou até esse cargo de diretora de marketing e vendas? Com certeza foi um caminho aí bastante desafiador. A verdade é que eu entrei como analista de precificação. Eu fazia preço de passagem. E sim, eu tive uma jornada que eu troquei muito de áreas. E eu acho que essa é uma cultura muito boa, tanto da Lã, da Latam, da TAM. Porque quando eu entrei, ainda era TAM. Então, eu trabalhei com precificação, eu trabalhei com controle, eu trabalhei com malha. E trabalhei com vendas, tanto a interface interna de análise de canais, estratégia de canais de distribuição. E hoje, o meu papel é vendas também externo. Os clientes, as agências que têm contrato com a Latam de vendas e o marketing também. Então, é uma indústria muito maluca, uma indústria muito desafiante, muito cíclica, com variáveis externas que impactam muito no nosso resultado. Então, claramente, não depende só da gente, depende de um monte, de uma conjuntura muito vulnerável. Mas é apaixonante. Como é para você estar nessa empresa há 20 anos, falando agora você na empresa, na Latam? Eu nunca tive dúvida que eu escolhi um bom lugar para investir a minha carreira. Em termos de oportunidade e de aprendizado, eu não poderia imaginar que teria sido o que foi para mim, sinceramente. Como você procura lidar com a sua equipe? A gente tem uma equipe de 100, mais ou menos, um pouco mais de 100 pessoas. A maioria são executivos de vendas que fazem toda essa interface externa com os nossos clientes. Minhas filosofias são de transparência. Então, se o elefante branco está ali, a gente tem que comentar. Sempre dando bastante direção da companhia. Se a gente não consegue dar visão para a equipe, fica muito limitado ali o nosso trabalho e muito respeito. A gente sempre fica muito feliz quando vê mulheres em cargos de gestão aqui no Jatari Business. Isso tem acontecido com muita frequência, muito bacana. Então, a gente percebe o quê? A Latam, ela dá espaço para que a mulher cresça, se desenvolva e ocupe esses cargos também, pelo jeito. Olha, sendo bem sincera, eu nunca nem reparei muito nisso, porque essa posição que eu ocupo hoje, eu sou a primeira mulher a sentar nessa cadeira. Mas eu já estive em quatro outras posições da Latam, que eu também já tinha sido a primeira mulher e eu nunca tinha notado. Então, quando as pessoas me perguntam, puxa, que legal, é a primeira vez que tem uma mulher, às vezes eu olho para trás e falo, nossa, é verdade. Eu sei que não é a realidade da maioria das mulheres, mas eu tenho uma história muito boa de ter tido as mesmas oportunidades dos meus colegas, de ter tido muito espaço. A verdade é que eu tive líderes que acreditavam até mais em mim do que eu mesma. Então, de novo, eu sei que não é a história de todo mundo, mas se for para reforçar a representatividade, feliz de ocupar a posição. Muito legal, basta dar oportunidade, né? Que legal que você teve. Hoje, o nosso time de vendas é 70% de mulheres. Que bacana. É composto de 70% de mulheres. Que bacana. O episódio de hoje do JR Business foi sobre aviação comercial. A gente conversou com a Aline Mafra, que é diretora de vendas e marketing da Latam. Um papo muito bacana. Te agradeço muito pela sua presença aqui. Obrigada, Adriana. E olha só, terça-feira, a partir das 7h30 da noite, você acompanha um novo episódio do JR Business nas plataformas digitais da Record. E também você pode acessar aí na versão podcast, no seu tocador preferido. Fica à vontade. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho